Vamos adorar a glória do Senhor Jesus Aleluia! Deus quer minha herança Não importa quanto tempo É preciso esperar Quero fazer Como fez Caleb Por 45 anos Não deixou seu coração envelhecer E o tempo foi passando Os lugares se pintando Chegou parejoso é E assim falou Então o que é medo É a terra de gigantes Mas tão forte como antes Assumiu mais um combate Que tomou posse do que era ser Aquilo que é meu Ninguém irá voltar Agindo o meu Deus Quem impedirá Se ele conversou A boa obra em mim Ele é o que é o que vai Um dia terminar Só que vai tomar O que vai ser Eu quero minha herança Não importa quanto tempo Não importa quanto tempo É preciso esperar Quero fazer com um pescar leve Por quarenta e cinco anos não deixou Seu coração envelheceu E o tempo foi passando Nos compartilhando Chegou para Josué E assim matou E tal que é meu Quero ler de gigantes Mas eu vou te confundir Mas eu fio mais um combate E vou posse, vou posse, vou posse E me quero ser eu Aqui porque é meu Me perdi a boca Agindo o meu Deus Tem que precipitar o dia que começou A boa obra em mim Ele é fiel E vai um dia ter E vai um dia ter Começou em mim Começou em mim Começou em mim A boa obra em mim A boa obra em mim A eternidade Aquilo que o venha é meu Me creia, vou lá, agindo o meu Deus Vem, vem, me dá aonde, eu sou o meu Deus A boa, a boa, vem, 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 vem Vem, 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 vem Me creia, vou lá, a boa, vem, 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 vem Aquele que começou com a boa hora, a tua vida, a tua casa, é aquele Aquele que começou com a boa hora, a tua casa, é aquele Aquele que te solta nessa noite, aquele que cuida de você, aquele que te surpreende Aquele que tem preparado coisas grandiosas pra tua vida